Fala galera bonito, tudo bem com vocês? Tchau! Estamos aqui de volta pra gravar a segunda parte daquela votação que a gente fez no meu Instagram. Agora vai! Pra quem não tá sabendo, esse vídeo tá sendo lançado porque a gente bateu 3 mil inscritos! Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre perrengues que você vai passar pra ser ator no Rio de Janeiro. E disso, vocês estão com dois especialistas na parada. E vamos lá pro primeiro dos sete perrengues. Acostumar a ser avaliado o tempo inteiro. Gente, na carreira de ator não tem outra, entendeu? Você vai fazer um teste, você tá sendo avaliado. Você tá no palco, tem gente te avaliando. Você tá na TV, tem gente falando que você é bom ator, que você não é. A verdade, o que é isso? O perrengue é saber lidar com crítica. Total! Todo mundo vai te criticar. E outra coisa, o não você já tem e você vai ter sempre. A busca é o sim. Então aceita todo não que vier, toda crítica que vier. Isso que ela falou é muito importante de você saber aceitar o que estão falando, mas também saber filtrar, sabe? Porque quando uma crítica é construtiva, uma pessoa te fala, Ah, essa cena aqui, eu acho que você pode pegar mais por aqui, tá, não, não. Você ouve e vê se serve pra você. Mas nem sempre o que estão falando vale a pena. Então nem absorve, entendeu? Deixa pra lá. Saiba que você vai fazer muita coisa que você nunca fez em público em cima de um palco ou na frente de uma câmera. Por exemplo. Não, você vai cantar, você vai dançar. Fazer malabarismo. Já te mandaram dançar funk em algum teste? Já, já dancei funk. O último teste que eu fiz do filme que eu estou gravando agora, por sinal, me mandaram cantar uma música Godspell. E eu não sabia cantar. Você se expô tendo que cantar, às vezes você não sabe cantar. Você dançar, às vezes você não sabe. E o melhor de tudo, gente, é que tipo, você vai ter que aprender. Então é melhor você ir fazer umas aulinhas aí, como a gente falou no outro vídeo. De canto, dança. Se vira. Vai ter que aprender. É tipo isso. Gravar com roupas inadequadas para a época do ano. Tem um autor que se chama Tchekov. Tchekov é um autor russo de peças teatrais. Eu já fiz umas cinco peças desse homem no verão carioca, usando roupas de inverno. Russas. Isso foi muito errado. Cara, que perrengue. O que acontece é que você começa a escorrer assim, ó. Você vai escorrendo. As frases vão todas assim. Como está frio lá fora. Como venta. Como neva. E você sentindo, tipo assim. Eu já fiz o contrário. Eu gravava, por exemplo, a Sula. A Sula eu gravava com roupinha bem pequenininha. Barriga aparecendo, sainha, jeans e tal. Gravava no meio da rua lá no Projac. Já estava fazendo frio, tremendo o queixo. O estúdio já é muito frio também. Uma geladeira quase. E eu só gravava com roupinha pequenininha, jeans. Parecia que eu estava num verão de 50 graus. Assim, feliz da vida. Teste para comerciar é um negócio. Não, é micopulho. Tudo que você não imaginaria eu fazer na sua vida. O que você vai fazer lá? O melhor exemplo da minha vida foi uma amiga minha que disse que teve que ser um sucrilhos. Pensa, como? Né, gente? Ela tinha que cair da caixa do sucrilho para o tapauézinho de leite. Aí, como? Ela tinha que cair de cabeça para baixo. Era... Muitas vezes, quando você for fazer teste, vão te falar assim. Você joga vôlei? Aí você fala... Jogo! Joga basquete? Jogo! Aí eu falei que eu jogava vôlei. E aí a mulher falou... Olha, você tem que pegar a bola e cortar a bola para lá. E tinha um X onde eu tinha que acertar. Aí eu falei... Ah, eu joguei vôlei a vida inteira, meu filho. Agora eu vou botar para quebrar aqui. Eu estava nervoso, né? É um teste. Na hora que eu fui jogar a bola, eu tremi. E a minha mão virou. E eu bati a bola no refletor de luz. E o refletor de luz explodiu. Você sabe quando eu vou fazer teste de novo, né? Nunca! A verdade é que você vai gravar durante madrugadas. O roteirista coloca gravando ao não ser do sol. Você vai estar lá antes do sol nascer. Vai gravar de noite, vai gravar de madrugada. Vai gravar em feriado, vai gravar sábado, vai gravar domingo. Desista de ter uma rotina certinha. Lá em Badação, você gravava sábado direto, né? Gravava. A gente grava de segunda a sábado, normalmente. É, o meu comercial do Bradesco, eu gravei num feriado. E no domingo de feriado. Já gravei no dia dos pais. Teatro a gente tem de domingo a domingo. Não tem isso. Não existe esse feriado pra gente. Aí é normal. É a vida. E é a base de café, tá? É café, café e café e café. Outra coisinha que é bem, bem, bem importante. É que você nunca vai ter tempo pra nada. Você vai sempre estar ensaiando. Sempre vai estar em cartaz. Sempre vai estar gravando. Ou sempre vai estar estudando. Se você não estiver vendo peça ou vendo filme ou vendo sério. Mas é sério, gente. A frase mais famosa de um ator é Não posso, tenho ensaio. Não posso, tenho gravação. Não posso, tenho teste. É, a nossa vida é bem focada, né? Que nem muitas profissões. Então entendo que ator não é só fama e glamour. A gente trabalha e rala pra caramba. E não é só as nossas fotos bonitas no Instagram. O sétimo e último perrengue de ser ator é que às vezes você vai ficar um pouquinho sem grana. Um pouco, muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Pra gente ter uma estabilidade boa nessa carreira, é um pouquinho difícil. É incerto. Às vezes você vai estar ganhando um salário durante um período, mas já sabe até o fim dele. É muito louco isso. Porque a gente tem períodos de início e de fim. Então lidar com isso é muito complicado. Porque você tem que estar produzindo sempre. E como você não sabe o que vem do outro, você muitas vezes tem que se produzir. Eu já fiz várias webséries independentes, me juntando com amigos. Eu comecei fazendo isso. A gente grava filmes, a gente escreve roteiro de peça, a gente vai pra fazer teatro de rua. Olha, existe de tudo pra gente conseguir se manter aqui. E no começo da carreira, gente, esse perrengue é muito importante você entender que ele existe sim, tá? Eu passei o perrengue da grana, a Malu passou e muita gente passa. Isso não significa que você vai morrer de fome nem nada disso. O que significa o perrengue é que você vai ter que ser criativo a inventar trabalhos dentro da sua área e às vezes fora dela pra tirar um dinheirinho e pagar suas pontinhas. Mesmo não sendo da área, eu trabalhei muito de recepcionista. Eu fiz recepção pra juntar dinheiro pra eu conseguir fazer as minhas coisas que eu queria dentro da arte. E sempre estudando, né? Passando perrengue e também correndo atrás do que a gente tá buscando, né? Gente, queria agradecer os 3 mil inscritos, dizer pra vocês que tem vários outros vídeos aqui no canal, fazendo comercial, dando dica de várias outras coisas de ator. Tem dica pra sair no Rio de Janeiro também, comendo 50 reais. Tem de tudo um pouco aqui no canal, então não deixa de se inscrever e de assistir os outros vídeos. Comenta aqui embaixo o que você quer saber da vida de ator no Rio, porque aí eu posso fazer um outro vídeo pra vocês e quem sabe algum dia, assim, quando eu tiver chegando, sei lá, nos 10 mil inscritos. A Malu não volta, né? Porque a gente tem que dar um descansinho pra ela. Pra mim é um prazer estar aqui, gente. Olha, até eu sigo as dicas do Ian, tá? Várias vezes eu mando mensagem, Ian, cadê aquele teu vídeo lá daquela trilha que eu quero fazer? Uma mega dica, gente. É isso, gente. Beijo! Beijo! Tchau! Tchau!